Tu não tá certo. Fique calmo. Tem respeito, governador de Deus. Eu tenho respeito. Quem não tem é ele. Por favor, retire-se. Eu não vou me retirar enquanto o senhor não me explicar o que tá acontecendo aqui. Placerdote, João me veio tirar parte da oferta que não lhe cabe. E? Eu trouxe a oferta pra Deus. O senhor não vai fazer nada. Por acaso, o senhor está insinuando que algo errado esteja sendo feito no tabernáculo do senhor? Hum? Deixa eu me lembrar de que os levitas são sustentados pelas outras tribos de Israel. Então, pergunto novamente. Como é a sua reclamação? O seu pedido vai ser aceito com certeza. Não sei o que é isso. Perdão, juiz. Eu preciso falar com o senhor urgentemente. Claro, meu filho. Volte para a fila e eu te atendo já. Eu não posso esperar. Eu acabei de ser roubado. Aqui no tabernáculo. O que que você tá dizendo? Quando o meu sacrifício foi entregue, o rapaz sacerdote levou consigo pra fora do tabernáculo. Eu falei com os seus filhos. Ele não fez absolutamente nada. Não, não, não. Certamente está ocorrendo um equívoco, senhor. Não, eu tô dizendo a verdade. Não, não, não. Se o senhor falou com um dos meus filhos, com certeza o problema está resolvido. Que os meus filhos jamais permitiriam que uma coisa inaceitável como essa ocorresse durante a cerimônia de sacrifício. Mas eu tava lá. Não basta, senhor. Por favor, basta. Olha, acompanhe-se, senhor, até a tenda, por favor. O senhor deve estar cansado da viagem, não é? Por favor, procure descansar e se amanhã o senhor sentir necessidade de conversar comigo, eu estarei à sua disposição. Está bem assim? Então vá em paz. Então vá. Perdoa por todos.